Não faça frango antes de ver esse vídeo Para começar vamos precisar de dois peitos de frango Vamos cortar ao meio desta forma Mas não vamos dividir, ok? Feito isso vamos temperar com sal Pimenta do reino Páprica E orégano A quantidade desses temperos são a gosto Você também pode estar usando tempero da sua preferência, tá? Após isso vamos espalhar muito bem Meus amores, já me contem aqui nos comentários de qual cidade você é Para que eu possa saber e te mandar um beijo em especial Agora vamos cortar em rodelas um tomate Meus amores, faça essa receita na casa de vocês E depois me contem aqui nos comentários o que acharam Eu vou adorar saber Agora em cima do frango vamos adicionar um pedaço de queijo mussarela Em seguida por cima do queijo vamos adicionar a rodela de tomate Feito isso vamos fechar o frango para dar seguimento a nossa receita Meus amores, lembrem aqui que estou usando queijo mussarela Mas você pode usar o queijo da sua preferência, tá? Após fechar o frango vamos fazer alguns cortes em cima desta forma Esses cortes vão ajudar que o tempero penetre melhor dentro do frango Ficando ainda mais gostoso, ok? Agora vamos reservar Em uma frigideira vamos adicionar um pouco de óleo e espalhar bem Em seguida vamos adicionar os frangos Pessoal, e aqui estou fazendo com dois peitos de frango Mas a quantidade vai depender da quantidade de pessoas que vai comer na sua casa, ok? Agora em cima do frango vamos adicionar sal, páprica e um pouco de óleo Lembrando que o tempero, você pode usar o tempero da sua preferência, tá? Em seguida vamos espalhar bem Após isso vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 30 minutos Mas lembrando que esse tempo pode variar de forno para forno Então é ideal você ir acompanhando E aqui está pronta a nossa deliciosa receita Agora é só servir Meus amores, olha que gostosura que fica esse frango recheado É muito fácil de fazer e fica realmente muito gostoso Meus amores, muito obrigada por ver esse vídeo até aqui Fiquem todos com Deus Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!